Uuuuh! Direita! Então vem, vem! Calha a música! Como está? Espera! Vem aqui, vamos cantar! Foi criada por um bezerro ajeitado Ah! Tudo o que tinha feito Desse jeito mal habituado Sou homem Eu gosto de mamar Nos pentes da cabritinha Eu gosto de mamar Nos pentes da cabritinha Eu gosto de mamar Nos pentes da cabritinha Nos pentes da cabritinha A hora que eu quero Porque a cabritinha Retorna-nos Vai rápido! Eu gosto de mamar Nos pentes da cabritinha 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 A hora que eu quero Porque a cabritinha Eu gosto de mamar Nos pentes da cabritinha Eu gosto de mamar Nos pentes da cabritinha É o que eu quero A bota da cabritinha A bota da cabritinha A bota da cabritinha Essa cabritinha A bota da cabritinha A bota da cabritinha A bota da cabritinha A bota da cabritinha Não tem música Está na parte instrumental Eu gosto de mamar! Eu gosto de mamar! Não gosto de mamar! Já acabou! Muito bom! Acabou a música? Não? Acabou a música? Continua! Continua! Agora vai no cabritinha O peito da cabritinha Eu gosto de mamar O peito da cabritinha Eu gosto de mamar O peito da cabritinha Eu gosto de mamar Os peitos da cabritinha Olha o peito da cabritinha É só o peito da cabritinha Uuuuh! Acabou! Bom esforço!